Véspera de Enem, em São José dos Campos, alunos participam de aula diferente para aliviar a tensão. Tribunal de Justiça autoriza Suzane Von Richthofen a cumprir pena em regime semiaberto. Superando a crise, você vai ver como empresas conseguem bons resultados neste período de retração. E o Festival da Banana em Ilha Bela agrada o paladar dos turistas e é uma das atrações para o seu final de semana. Agora, no Band Cidade. Olá, muito boa tarde. Amanhã e domingo, cerca de 8 milhões de pessoas vão prestar o Enem em todo o Brasil. E na véspera do exame, o melhor é deixar de lado os livros e relaxar. Uma escola de São José dos Campos preparou hoje de manhã uma aula bem diferente. Em vez do conhecimento, os professores exploraram as emoções dos alunos. E eles foram do choro ao riso. Tudo para acabar com o clima de tensão. O estudante prestes a fazer a prova do Enem vive como se estivesse numa bolha. Pessoal concentrado. Mas ninguém parece ouvindo uma fórmula para resolver aqueles exercícios cabeludos de química, sabe? Todo mundo chorando. E o motivo dessa choradeira está aí nessas cartas escritas pela família. Este foi mesmo um exercício de motivação pré-Enem nesta escola particular de São José dos Campos. Foi um momento muito emocionante e um momento que aliviou a atenção. Porque, quer ou não, amanhã é uma prova muito importante. E a gente fica, tipo, será que está certo o que estou fazendo? Será que eu vou conseguir? Os livros foram os companheiros dos alunos durante o ano inteiro e não tinha muito para onde correr. Agora, a recomendação dos professores nessa reta final aos candidatos que vão prestar a avaliação do Enem amanhã e no domingo é ficar longe deles. Afinal, o momento agora é para relaxar. Pelo terceiro ano, a instituição de ensino reserva a véspera do Enem para o estudante simplesmente relaxar. Nada de livros, cadernos. Teve discurso no palco para motivar os colegas. Pessoal no violão, no tom da tranquilidade. Diversão para não dançar na prova e ir para o Enem sossegado, com nervosismo descarregado. Ajuda demais a relaxar, até porque a gente está na véspera do vestibular. O Enem, que é o segundo maior vestibular do país, do mundo. Então, eu acho que esse dia é essencial para a gente se distrair e chegar preparado para o Enem. Nos abraços, o desejo de boa sorte, eles sabem que vão precisar. Pela frente, esses estudantes têm quase 8 milhões de concorrentes. E para a prova, eles podem levar o último conselho do professor. O aluno primeiro precisa ter conteúdo, precisa ter calma ao realizar a prova. Hoje, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, fazer uma atividade física mais leve. E amanhã, ir com muita confiança. Não esquecer alguns detalhes. Caneta preta, nada de lápis, borracha, lapiseira. Caneta preta, documento de identidade oficial com foto. E está na porta do local da prova com uma hora de antecedência. Bacana, né? E a gente deseja, então, uma boa prova a todos os candidatos. Suzane Von Richthofen, presa em Tremembé, vai para o regime semiaberto. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na decisão do TJ, o recurso pedia anulação da decisão da Vara de Execuções Criminais de Itaubaté, de agosto de 2014, que havia revogado o regime semiaberto em razão de expressa manifestação da ré. A defesa alegou que Suzane se manifestou sem assistência jurídica técnica. Suzane foi condenada à pena de 39 anos de prisão por matar os pais em 2002, juntamente com o namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos. Ela cumpre pena no presídio feminino de Tremembé. A decisão recomenda que analise a possibilidade de permanência de Suzane na unidade prisional em que se encontra, caso já tenha sido instalado o regime semiaberto. Neste regime, ela pode trabalhar durante o dia, mas dorme na prisão. Daqui a pouco, empresas conseguem superar a crise e conquistar bons resultados. Agora, no horário brasileiro de verão, é uma hora em ponto. A gente já volta. Obrigado. Obrigado.